Aqui pessoal, a gente tem aqui o cubo da YBR, marca diafrague, dessa caixa aqui, multinacional americana comprou, cubo traseiro, roda traseira YBR, esse aqui é o nosso, 11 de 6 de 21, deu entrada no nosso toque, 11 de 6 de 21, traseiro YBR, aí eu peguei um da 150 só para mostrar, esse aqui é o 150, tem o mesmo símbolo ali embaixo, acho que é o ano, acho que cada negocinho desse vale 2 meses, porque só tem 6, para ter 12 meses tem que ter 2 meses, esse aqui, essa aqui é da 150 pessoal, esse aqui é da 150, também dá diafrague, ó, diafrague, 11 de 6 de 21, entrou na mesma época, no estoque, ai ai, tá vendo aqui pessoal, é, é estranho né, ó, isso aqui é um rolamento, 6202, deixa eu ver, aqui ó, 6202, aqui ó pessoal, que beleza, normal, ai põe na prensa, bonitinho, sem bater, sem estragar nada, agora olha desse lado pessoal, ó, ó, ó lá hein, que coisa, esse cubo aqui nunca foi usado, ó, aqui nem foi montado o rolamento, aqui desse lado, é, não tem, não tem marca, é só de, soltar o rolamento aqui, 6202, ele afunda aqui, sem nenhuma necessidade de bater, eu elogiei, falando que a Honda, se não fabricasse o cubo, ia usar diafrague, algum erro de, no robozinho, que fez aqui, ó, o torno, o torneamento do negócio aqui, vou medir com o paquímetro aqui, tem um, não sei se isso aqui é, nossa, se é alguma coisa da engenharia, da diafrague, eles pegaram o defeito, mas sem querer, acho que eles, embalaram, nunca vi isso aqui, num, cubo da, diafrague, SE, barra, up, TP14, pode ser que eles tenham pego isso aqui, num, controle de qualidade, acho que separaram, pra destruir, e sem querer, entrou na linha de produção, foi embalado, e mandaram embora, porque um defeito desse, uma firma americana, é meio estranho mesmo, né, tá vendo esse, essa escrita aqui, ó, SE, barra, up, TP14, ou, SE, B, minúsculo, up, T14, é, alguma coisa do tipo, assim, acho que é TP mesmo, é, dá pra ver a voltinha aqui do, do P, não, B, não, B, não, não pode ser um B, sei lá, eu, bom, é isso aí, então, eu vou medir aqui com o paquímetro, vamos ver se eu consigo, né, tem um digital aqui, meia boca, não tem uma marca, nada, mas, acho que mede mais ou menos, zerado, 34,99 34,98 agora, vou medir aqui, ó, desse lado aqui, tá bom, não, tá bom, não, tá ruim esse lado aqui, é o que passa direto, 35,1 35,1 ponto 12 agora, vou medir do outro lado, que é a mesma medida, é o mesmo rolamento 34,9,6 34,9,6 35,1 35,1 35, é, depende com esse reforço aqui um pouquinho como esse aqui é um 35,0,0,1 é isso aí e o rolamento 34,9,6 35 35 35 35 é, acho que tá com pau esse negócio aqui, deixa eu ver se zero ah, fechei, ó, zerou é complicado, né não estou conseguindo reproduzir as medidas apertei um pouco aqui o parafusinho para tirar o jogo ó, agora estou conseguindo zero 35,13 de novo de novo 35,11 vira um pouco 35,15 esse aqui é o lado ruim agora vamos para o lado bom 34,82 34,94 34,93 vou virar um pouco vou virar um pouco o cubo agora 34,92 então realmente está com defeito esse negócio aqui, né medindo com esse 34,16 consegui reproduzir diversas vezes então agora agora está bom aqui a mesma coisa isso aqui é o rolamento 6,202 paralelo 35,01 34,96 dei uma geradinha no rolamento 34,97 não sei para quem fez física pessoal 34,97 você mede um monte de vez tira a média desvio padrão que quadrado um monte de coisa para saber a medida que mais se aproxima da real então é isso está com defeito mesmo é diafrague puxa, eu logiei tanto diafrague e agora acontece um negócio desse eu já vou ficar desconfiando que a gente filha não estou torto então é isso é isso mesmo eu acho que isso aqui era defeito para mostrar para o pessoal que faz atorneamento já acabou entrando na linha de produção e foi vendido é isso mesmo essa aqui é de YBR a caixinha da YBR está aqui essa etiqueta é nossa essa etiqueta é da diafrague tem um lote aqui 20,29,586 aí eu peguei um aqui só para a gente comparar é a mesma data de entrada 11 de 6 de 21 etiqueta nossa etiqueta é diafrague 20,31,470 então é isso é isso aí pessoal